Olá, eu sou Fernanda Piacentini e este é o primeiro Autorretrato de 2020. O Autorretrato de hoje recebe uma figura ilustríssima para começar o ano aqui com o pé direito. Ele é um jovem de 86 anos, tem mais de 100 personagens no cinema, mais de 90 trabalhos na TV, teatro, militância, representatividade, ele é um dos grandes atores de todos os tempos do Brasil. É o ícone Milton Gonçalves. Bom, quem é Milton Gonçalves? Milton Gonçalves é um cidadão que nasceu em Monte Santo, em Minas Gerais, e depois foi para São Paulo, levado pela mãe e pelo pai. Quando lá chegou, a minha mãe ficou sozinha, mas tinha mais de 12 irmãos. Então, depois dali, vai para aqui, vai para lá, vai para aqui, vai para lá, descobrimos, nós montamos um pequeno grupo de teatro, que foi muito bom, para mim foi excepcional. E nesse espetáculo, lá em São Paulo, naquele grupinho de teatro nosso, eu fiz lá uma personagem que era branco, então eles me pintaram com aquela coisa de branco, eu fiquei assim meio sem graça, mas eu entendi, eu entendi. Então, pintou de branco, luvas, eu fiz o personagem, após isso fui para o Teatro de Arena, lá em São Paulo, e ali começou a minha vida com Guarnieri, Vianinha, Flávio Milhage, uma pancada de pessoas. E ficamos em São Paulo um tempo muito, um tempo muito grande. E, de repente, eu comecei a ver o teatro, ver as coisas, essa coisa me tocou muito, de um ser humano chegar e falar e criar uma personagem assim. Eu ia muito ao cinema, imagina você que eu torcia pelo Tarzan, mas a vida que segue. Bom, o Teatro de Arena foi a grande, foi a grande, a grande casa para mim. Nós participamos, tínhamos um grupinho de teatro nosso, lá em São Paulo, e, num determinado momento, me chamaram para participar de um espetáculo no Teatro de Arena de São Paulo, e que existe até hoje. O Teatro de Arena é a minha casa. O Teatro de Arena foi a minha casa, foi o lugar onde eu dei um salto, para mim, claro, qualitativo. Não é quantitativo, é qualitativo. Foi dali que a gente, que nós andamos, viajamos, conheci o Brasil inteiro, conheci o mundo, não o mundo todo, mas eu fiquei muito feliz que andei nas Américas, na Europa, no Oriente. Eu já estava lá, fiz tudo, tudo isso a partir do Teatro de Arena dos grandes companheiros nossos. E uma pena que Deus já levou embora alguns, porque a gente deveria estar aqui rindo, ou chorando, lembrando da ida de um irmãozinho nosso. Mas está tudo, Deus é assim, Deus é assim, está feliz, estou, dá para fazer mais? Dá. Então vamos fazer, vamos arrumar, ajudar, perdão, ajudar um irmãozinho nosso aí. É isso. Lembro, claro, que eu me lembro, eles não usam black tie, do Guarnieri, do Guarnieri. Um dia a gente estava fazendo um espetáculo, e não estava, não sei se estava, não estava indo muito bem, o Guarnieri falou assim, temos nada para poder fazer agora, mas eu comprei uma peça aqui, que vocês não gostariam de ler, aí o Zé Renato Pécola, que era um dos diretores, eu dirijo, não deixou ninguém dirigir, eles não usam black tie. Eu vou chorar. Eu não quero chorar, eles não usam black tie. Foi um momento em que nós discutimos a questão, dentro das nossas possibilidades, a questão política, a questão ideológica, sem ser o comunista que come neném, ou que mata, mentira, mentira, mentira. Nós sempre sonhamos muito com a divisão para todos, sempre. Sempre, sempre, até hoje. A gente tem que dividir, tem não, mas se a gente se puder, vamos dividir um pouco para cada, simbólico, é claro, para cada companheiro nosso, que às vezes está lá na sua dificuldade, não econômica, mas emocional, aquelas coisas todas. Estou na Globo? Estou sim. Sou fundador da Globo? Sou sim. Sou sim. E tenho muita saudade do Dr. Roberto Marinho, que foi um cavalheiro maravilhoso com todos aqueles funcionários. Eu estou falando, não é porque eu estou puxando o saco, não é isso. É porque foi lá mesmo que um grupo de atores, um grupo de diretores se reuniram no teatro de arena. Eu estou falando, não é isso. Eu fiz vários personagens, fiz vários personagens, fiz um pra mim que foi muito importante, no qual eu fiz o Rainha de Aba, que não tinha ninguém pra fazer, todo mundo fugiu, todo mundo fugiu, aí eu cheguei pra minha mãe, ou pra minha irmã, ou meu, não me lembro pra quem foi direito, falei, olha, tem um filme assim que tem que fazer e o personagem é um gay, é um homossexual, homossexual, como é que faz? Faça você. Mas eu falei, tá feito. E fui lá e fiz o Rainha de Aba, que me deu, não é o problema de dar prêmio, não é isso, é de ter realizado um personagem, uma coisa que pra mim foi, é só olhar, procura por aí que ainda tem aí o Rainha de Aba, que a gente pode ver. Não é, não estou me exibindo, nem querendo que você chore, não é isso não. É de a gente ter trabalhado, ter feito coisas que pra mim foram fundamentais. A gente trabalha, não é só no teatro, no cinema, é no trabalho físico da gente, no trabalho, sei lá, do escritório, ou sei lá, do que quer que seja. Se a gente fizer um bom trabalho, se a gente entregar o nosso coração, se, tudo se, se alguém quiser premiar por causa disso, vamos receber que está tudo bem, não tem nada melhor, coisa mais emocional do que quando você faz um trabalho, aí vem uma pessoa e diz, olha, meu, vai acontecer assim, assado, você vai ser premiado, bababá, bababá, quer dizer que é coisa melhor do que isso no coração, né? Claro, a única tristeza que às vezes bate é que não está aqui os meus irmãos, não está aqui a minha mãe, não está o meu pai, entende? Mas estão meus filhos, meus netos, então eles cobrem tudo isso dos meus, dos meus que Deus levou. É uma pancada de amor, de amigos maravilhosos, isso aí foi. Após isso viajamos, fomos para cá, fomos para lá e acabamos no Rio de Janeiro. Então, eu não posso dizer que eu não estou feliz, mas também não posso dizer que eu não estou alegre, não é? Mas a gente está aqui, a gente está aqui, tem companheiros maravilhosos e a gente vai chegar lá se Deus quiser. Isso, eu sou ator, eu sou diretor, já dirigi novela, já fiz um monte de coisa aí, já fiz filme americano, já fiz filme italiano, já fiz um monte de coisa aí e sempre fui. Quando eu falo no Rio de Janeiro, eu não estou inventando o meu sotaque, é que eu estou aqui há muitos anos e eu já me acostumei, então eu não sou mais, não é que eu não sou, eu falo do jeito que está no meu ouvido e eu fico muito feliz por outras coisas. é de estar trabalhando e de estar dando passos que são fundamentais para o nosso povo e quando eu falo nosso povo, somos nós, brasileiros negros. não é para derrubar nem tirar ninguém, ao contrário, é para mostrar que nós também estamos participando dessa coisa maravilhosa que é a dramaturgia brasileira. isso tem acontecido e bastante. Eu fico muito, mas muito, mas muito feliz quando vejo um jovem lendo uma peça e fazendo lá um personagem. Eu fico muito feliz, claro que eu fico, porque a economia no país, vamos ser honestos e diretos, a economia não chega tanto assim no agrupamento, vamos dizer, o agrupamento está certo, de negros. A grande maioria dos negros não tem possibilidade de estudar, de fazer arte, de fazer uma série de coisas. Então, quando um de nós, eu e outros companheiros podemos, nós vamos lá incentivar. Não é para tirar ninguém e botar outro, não é isso. É incentivar os 50% de brasileiros negros neste país. É isso que é. O dia que eu vou ficar feliz, sabe qual vai ser o dia? Porque quando aconteceu, o mesmo que aconteceu com os Estados Unidos, que o presidente, com a sua esposa negra, com as suas duas filhas negras, ficaram duas jornadas como presidente dos Estados Unidos e quando aconteceu isso, muitas pessoas choraram muito, brancos e negros. Que tal se isso acontecesse no Brasil? Um presidente negro, que tal? De muita pobreza, eu vim de muita pobreza, vim dormindo num quartinho assim com a minha mãe, com o meu padrasto e digo isso sem nenhuma vergonha. Nunca roubei nada, mas não quer dizer que um dia eu não pensei, meu Deus do céu, se todo mundo faz, pode fazer, porque eu não posso. Alguns minutos depois eu falei, deixa de ser idiota, seja honesto. Não se deixe levar por coisas ruins. Olha, eu fui um filho, eu sou o filho mais velho, eu tinha mais dois irmãos, esses meus dois irmãos, Deus os levou muito cedo. O meu irmão tocava muito saxofone, tocava muito, muito, não era por ser meu irmão. E a minha irmã cantava, cantava bem, cantava muito bem. E nós buscávamos, e eu, o teatro, nós buscávamos essa coisa da gente de crescer, essa coisa de ser uma coisa mais, sabe, diferente do que ser só um coitadinho de um ser humano que estava ali, que não sabe falar. Isso é, isso aí, isso é pra todo mundo, não é só pra mim, não. É pra todo mundo que queira dar um salto qualitativo, não é quantitativo, é qualitativo. A gente pode, pode e deve realizar isso. É isso, é isso, ser feliz. Eu estou aí com vários anos, tenho meus filhos, minha esposa Deus levou, minha esposa morreu há muito tempo, eu tenho três filhos. Minha esposa, dona Oda, que era da Amazonense, temos três filhos, Maurício, Aldo e Catarina, que são meus filhos, mas ela foi embora muito cedo, ela foi embora muito cedo. Ela era advogada, a irmã era juíza, a outra irmã era não sei o quê, e alguns tinham algumas reclamações ou então, mas ela sempre esteve do meu lado, do meu lado. Um dia a gente vai se encontrar, se Deus quiser. E é isso, eu estou vivendo, fazendo o máximo possível que eu puder, respeitando os meus companheiros, meus amigos, lutando, lutando não, mas sempre de ao lado dos meus filhos pra discutir as coisas quando eu achar que não está bem. Mas é isso aí. Enfim, eu moro no Rio de Janeiro há muitos anos, eu, na minha cabeça, às vezes quando eu falo na questão racial, alguns dizem que eu estou reclamando à toa, porque eu estou na Globo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei que sou, eu sei que sou, mas eu não sou sozinho, eu não estou sozinho, mas a você que está me vendo, você que está me ouvindo, meu irmãozinho, luta, não deixa de derrotar, lute, lute, lute mesmo, sabe, leia, aprenda, foi o que eu fiz na minha vida, eu não conseguia ler, então eu não estou lendo lá, ainda hoje pego um livro, leio, eu tenho lá minha biblioteca, porque eu acho bacana, bonita, não é melhor do que a de ninguém, mas quando eu tenho alguma dúvida, eu tenho onde pesquisar. E aí é bom pra mim, porque eu me alimento, e aí boto no meu ouvido e vou me exibir para os meus colegas. Sou um cidadão como qualquer outro brasileiro. Nós somos, nós brasileiros negros, 50% da população brasileira. Nós somos 50% da população brasileira, na minha ótica, na minha ótica, não eu, mas nós deveríamos estar mais espalhados. O único governador que eu vi no Brasil foi no Rio Grande do Sul, e olha que coisa linda e maravilhosa, no Rio Grande do Sul, com todos os seus problemas raciais, do segmento, de um certo segmento, ele foi um governador do Rio Grande do Sul e que as pessoas todas choravam. Eu gostaria de ver mais jovens, mais senhoras, mais mulheres todas participando, mas de uma forma política, ideológica, mais pra frente, mas mais forte. É isso. Não é fazer guerra, não quero, não estou atrás de guerra, estou atrás de cidadania. Cidadania. É isso aí. Dentre as coisas que eu aprendi na TV Globo e no teatro de arena e em outros teatros e em outras formas de espetáculo, eu sempre tive um sonho e um desejo e uma batalha muito grande de conhecer, de ler, de fazer uma série de coisas. Sem me exibir, sem me exibir, eu falo um pouco de inglês, eu falo um pouco de italiano, o meu francês é ruim, mas eu me viro bem, eu me viro bem. Quando às vezes eu viajo, que eu vou para a Europa ou então vou para o continente africano, eu sei, eu me dou bem. Quando eu vou para um lugar, para um outro lugar que seja língua espanhola, eu estou lá também, eu quebro o meu galinho. Às vezes cometa um errinho, mas a gente corrige. Então, corrigem e a gente agradece. É isso, eu faço o máximo possível. Eu já estou com... Eu já estou... Eu não tenho mais 18 aninhos, mas o que eu quero do meu país não é só os meus irmãos negros, é todos os brasileiros que não tenham possibilidade para dar um salto qualitativo, não é quantitativo, é qualitativo. Aí, infelizmente, a gente está meio mal. Se a gente olhar as coisas de governo, a gente não tem. Por exemplo, no bloco da presidência da república, hoje não tem negro. Você vai dizer assim, mas que isso? Não tem, não. Não tem, não tem. E se é metade da população, tem que ter o direito. Tem que ter, tem que estar. É isso que eu acho. Para você, meu irmãozinho, que está correndo atrás, que está... Você, para você que está aí. Quando você junta o seu dinheiro, junta o seu dinheiro e viaje. Viaje. É mais barato do que a gente imagina. Vai lá conhecer o que é o teatro aqui, o que é o teatro lá, o que é o cinema aqui, o que é o rádio aqui. Vai lá que faz bem para você. Deus foi muito justo comigo, que eu pude fazer isso. E não fui rico, não. Não sou rico, não. E fui, e olhei, eu fui para a África, fui para a Europa, fui para o Oriente, já fui lá com os olhos rasgados. E quando chegava lá, com aquele inglês sem vergonha, imagina você, amigo, vocês já subiram num camelo? Então, eu subi naquele camelo e... Mas é bom, é bom a gente ter essa coisa na cabeça que um dia você andou, andou, andou e andou, inclusive, num camelo. Já filmei na Europa, já filmei na África, entendeu? Aí era meio complicado, porque não saía nada. Mas deu certo um dia, deu certo um dia, quando começamos a falar uma outra coisa. E eu sei, não é o camelo em si, é você, a coisa cultural que você, e ir para uma Europa, dirigir um carro em Londres, dirigir um carro em Nova York, tudo isso aí é fundamental. Isso é muito bom para nós. Olha, eu juro por Deus do céu. Juro por Deus do céu. Claro que é muito bom para o coração da gente, quando você tem um sucesso e as pessoas todas, sabe, aplaudem, chamam. Está tudo certo, mas eu fico envergonhado um pouco, às vezes. Eu fico na minha e o que eu gostaria mesmo é de dividir isso que acontece comigo, que aconteça com outros também. Claro que eu vou chorar, sou eu. Claro que eu vou chorar. Quando eu botar no ar, eu vou abraçar os meus filhos e vou agradecer a Deus. A gente ter conseguido algum respeito neste mundo de Deus. Olha, eu não tenho filmes brasileiros, infelizmente não tem filmes brasileiros nesse momento. Tem um aqui, outro não sei onde, é o que eu acho, entende? Já fiz filmes brasileiros, já participei, mas eu acho que, note bem, eu não sei se é porque é caro o ingresso, eu não sei se não tem interesse, eu não sei, eu não sei. Nós somos o quê? Quantos milhões de brasileiros nós somos para levar para um cinema, levar para um lugar? A gente, acho que precisaria ter, na minha cabeça, a gente precisaria ter mais espetáculos com relação à nossa, não é sociedade, mas ao nosso povo, sabe? Futebol, por exemplo, eu adoro futebol, eu adoro futebol, mas na minha cabeça deveria ter também, não é só novela, acrescentar muito mais, você pode, sei lá, o que você pode fazer. Eu acho isso. Ter possibilidade de, porque estúdio, cinemas a gente tem, então botar isso para o público, botar para a massa, para se olhar, meu Deus do céu, é bom, é bom isso. Olha, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu sei que a minha profissão é uma profissão como outra qualquer. Eu, quando era muito jovem, eu, quando eu tinha 18, 19, 17, 14, o que eu saía muito era levando peso nas minhas costas na ótica, na gráfica, aquelas gráficas que faziam como aquelas folhas do jornal, eu era um daqueles que era assim. Hoje as máquinas, blá, 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 imprimem rapidinho. Lá, antigamente, eu, com meus 17, 18, 19 anos, eu trabalhava nessa máquina, em tempo de cair e morrer, em tempo de, mas eu ficava muito feliz. Aí, eu não sei se eu estou respondendo o que você me perguntou, mas eu ficava muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando eu realizava aquilo. Você imaginou eu pegar aquela folha e botar, e botar. Eu fiquei muito feliz, é isso. Eu respeito o povo sim, eu respeito sim, respeito sim. Mesmo aquele que não goste, eu respeito, ele tem o direito de achar uma porcaria aquilo que você fez. Não tem problema. Mas eu respeito, graças a Deus eu respeito muito. E tem, e acho que eu tenho, tem muitas pessoas que me, que, oi Milton, tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? E tal. Isso é bom para a gente. Agora, ao mesmo, no mesmo, no mesmo momento, você tem também aqueles que não gostam. Mas aí, isso aí é coisa humana, né? Não gostam, tudo bem, desculpa, perdão, com licença. Ah, é muita gente, é muita gente. Fernanda Montenegro. Pô, tem tanta gente, meu Deus do céu, que são personagens tão bonitos, são atores, atrizes maravilhosas. Não dá para dizer assim, A, B, C, eu não quero. Na minha cabeça, quando a gente fica vendo assim, um ator ou uma atriz, e elas se apresentam, é porque elas são, esses atores e atrizes são ótimos, são bons, são bons, são bons. Olha aqui, claro que eu gosto de todos. Edson Celular, montado naquele cavalo, se fazendo de mocinho, de cowboy, que ele começou assim, e eu fui lá olhando assim, o personagem, aí de repente ele, eu gozei muito dele, fora da gravação, claro. Mas ele, eu acho que uma história de amor, na minha cabeça, tem que botar ou uma mulher negra e um homem branco, ou ao contrário, uma mulher branca e um homem negro. Por quê? Por que nós somos a metade, nós temos a metade da sociedade, gente? Por que não fazer isso? Por que a gente não misturar, não botar os bandidos? Eu estou falando porque eu faço de vez em quando, já fiz bandido, já fiz gente boa, já fiz, sei lá, mil coisas eu já fiz. E eu estou sempre muito feliz. Então, eu acho que nós deveríamos mexer, juntar mais, juntar mais o povo brasileiro. E vou dizer o porquê, porque nós somos cerca de metade negra, metade branca. Por que só botar uma cor e o outro botar a outra? Misturar, gente. Misturar. O que me diverte muito, posso falar de coração, eu gosto de onde eu moro, eu gosto de quando eu saio de lá e atravesso, vou lá num bar para ver os meus amigos, o dono do bar, que não é o dono, ele é meu amigo, nosso amigo. Eu gosto muito. Eu gosto, às vezes, de entrar, pegar o meu carro e ir lá para cima, lá no banco, quando a gente bota o nosso aquazinho. Ninguém reclamou, não, porque eu falei, é aquazinho. Para ir lá, claro que a gente vai lá para resolver alguma coisa econômica para a gente, mas é bom você chegar, às vezes, para uma pessoa, bom dia, meu irmão, como é que está? Oh, minha querida, está tudo bem? Isso é bom. Isso é bom. Andar assim é que não é bom. Chegar com um diretor de novela, chegar com um companheiro de novela, que às vezes está chegando e fica preocupado. Isso, eu acho que, sabe, isso aqui não leva nada. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Com licença, obrigado. E pronto. Não precisa fazer maldade, não precisa ser mal educado, não precisa. Como tem alguns que são chatos, são os bobalhões, não sabem o que é viver, mas deixa rolar. A família, para mim, é importante. É uma pena que, eu não gosto nem de falar, mas minha esposa foi embora. Eu sinto saudade dela. Ela sempre foi uma, sempre foi uma parceira, uma parceira linda, maravilhosa, e que sofreu todos os momentos de preconceito. Olha, eu não vou dizer que eu sou o pai, liga para o meu filho Maurício, eu te dou o telefone, liga para a minha filha Alda, para a minha filha Catarina, e você tem os telefones delas. Se você não tiver, o Carlos dá, que ele tem tudo. O Carlos te dá. Liga para ele, como é que é seu pai? Se falarem, meu pai é chato, o que é que eu vou fazer? Agora, se eu falar, o papai é, o papai é meu, eu e minha esposa, antes de ser levada por Deus, ela cuidava daquilo como joia, sem problema. E hoje, eu, na medida do possível, meus filhos estão todos criados, mas eu tenho meus netos, e eu tenho que cuidar, eu quero os meus netos, eu não quero que mexam nos meus netos, não mexam com os meus netos, que o couro come. Não, eu note bem, o presidente é Jorge Coutinho, que é um cara aplicado, é um cara que tem uma paixão dele, e na medida do possível, eu estou lá com ele, secretário, não sei da... Não sei, um secretário, um secretário que é de tudo. Eu estou lá, ajudando lá o Coutinho, o secretário, e não quero, não quero guardar o lugar de ninguém. Se não quiserem, chega e fala que está errado, assado, frito e cozido, e pronto, a gente conserta. Agora, nós, atores, artistas, diretores, nós deveríamos sermos mais juntos, mais juntos, para que a gente pudesse fazer mais alguma coisa, para que a gente pudesse trabalhar nesse país, para que a gente fosse bacana, para que a gente fosse, sei lá, eu acho isso. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida, meu? O que... Eu não sei se eu vou acertar, mas o que é bom na vida, sabe, que é dormir bem, acordar cedo, sem problemas, não ter dor de cabeça, ter uma namoradinha, não é namoradinha, ter uma pessoa que goste da gente, não é o problema, que goste da gente, sabe, que goste, não tem outra forma de falar. ter amigos que sejam leais, não precisa dar nada, não precisa dar nada, só, oi, meu irmão, tudo bem? De vez em quando, a cada 15 dias, ou sei lá, a cada semana, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não é dinheiro, não é dinheiro, como é que vai de paixão, como é que vai de humanidade, como é que vai, como é que está acontecendo, está bem? É isso que eu acho, é sermos amigos. Na minha ótica, na minha ótica, quando às vezes eu erro, eu morro de vergonha, mas eu gosto das pessoas, de qualquer maneira. E este foi o primeiro autorretrato de 2020, eu espero invadir a sua casa, todas as terças-feiras, às 22 horas, nós temos um encontro com a cultura brasileira, aqui, com esses convidados incríveis, no autorretrato. e aí, Amém. Amém.